Olá, esse é mais um vídeo da série Q&A. Nessa série de vídeos, a gente responde algumas dúvidas de vocês, seguidores e inscritos, sobre assuntos que geram mais interesse. Na última semana, a gente perguntou pelo Instagram Stories qual tema vocês queriam que a gente falasse, e o ganhador foi como ser um afiliado. Depois, a gente pediu para vocês mandarem perguntas relacionadas a esse tema, e eu vou responder agora algumas dessas perguntas que a nossa equipe selecionou. Então, vamos lá? Primeiras perguntas. Por onde começar como afiliado? Eu simplesmente me cadastro, escolho o que eu quero vender, e se eu vender, recebo uma comissão? O primeiro passo para ser um afiliado na Hotmart é se cadastrar. Se você ainda não tem um cadastro, é só entrar em hotmart.com, clicar em cadastre-se e seguir o passo a passo da própria plataforma. Se você já comprou algum produto na Hotmart, você já tem um cadastro. Se você quiser se tornar um afiliado, você vai ter que fazer uma atualização da conta. Então, é só fazer o login e clicar em se afiliar a um produto. Depois de fazer o cadastro, é só clicar em mercado de afiliação e escolher o produto ao qual você quer se afiliar. Quando você se torna afiliado, você tem acesso aos hotlinks, que são links rastreáveis para você divulgar e fazer as vendas. E a cada venda realizada, a comissão cai na sua conta Hotmart e depois fica disponível para a saque. Próximas perguntas. Nicho de saúde. Posso vender atividades físicas mesmo sem ter experiência do material? Como escolher o nicho ideal para vender? É melhor ter apenas um nicho definido? Bom, o ideal é ter um foco. Então, é muito importante que antes mesmo de definir qual produto você vai se afiliar, você defina qual nicho você vai apostar. Porque isso facilita na hora de divulgar, conversar com seu público e, consequentemente, ter mais sucesso nas vendas. Quanto mais segmentado e menos gerar o seu nicho, maiores há as chances de você ter sucesso. Para descobrir seu nicho de atuação, você precisa entender os temas que te interessam e o que você sabe fazer ou faz muito bem. Mas só isso não é o suficiente. Você também precisa entender as necessidades do mercado. Por exemplo, o que está em alta? O que é tendência? Onde tem mais procura e pouca oferta? Pesquise na internet, no mercado de afiliação, pergunte aos seus amigos, enfim, descobre em qual nicho você tem mais chances de crescer. E aí você pode fazer uma lista com duas colunas. E de um lado, você vai colocar os temas que você tem interesse e as suas habilidades e do outro, os temas que você descobriu na sua pesquisa. E aí você vai conseguir descobrir qual o nicho ideal para você. Na maioria dos casos, você não precisa ser um expert no assunto. Mas entender o público do seu nicho e saber dialogar com ele faz toda a diferença. Porque de nada adianta você tentar vender um produto se você não conhece o nicho, nem sabe dialogar com aquele público. Muita gente não tem sucesso como afiliado exatamente por esse motivo. Então é importante que você escolha um nicho e estude muito sobre ele. Eu vou deixar aqui do lado um Hotmart Tips com 5 passos para você escolher seu nicho de mercado. Eu pago alguma coisa para ser afiliado? Não, você não precisa pagar nada para ser afiliado. É gratuito se cadastrar na Hotmart, gratuito usar as nossas ferramentas e é gratuito se afiliar a produtos no mercado. Então você só tem a ganhar. Como fazer minha primeira venda como afiliado? Como eu faço para vender? Eu preciso aparecer? Qual a dica que vocês dão de onde divulgar o link? Bom, essas são as dúvidas que a gente mais recebe por aqui. Assim que você pega o seu Hotlink, que você precisa começar a divulgar para vender. Mas antes de sair divulgando em qualquer lugar, pensa na dica que eu te dei sobre estudar a fundo o nicho. Entenda primeiro onde o público que compraria aquele produto está e quais são as dores dele. E existe uma metodologia para descobrir isso. A criação de persona que a gente fala em praticamente todos os nossos vídeos sobre divulgação e vendas. Eu vou deixar aqui do lado um vídeo que ensina como criar uma persona. Com isso você vai entender qual o melhor canal para divulgar. E existem várias formas gratuitas de fazer essa divulgação. Por redes sociais, e-mail, blog. Para abordar o possível cliente, ofereça conteúdo de valor. Use todas as informações que você tem sobre a sua persona e ofereça um conteúdo que vai atrair o seu cliente e levar ele até a venda. Se você tem conhecimento sobre anúncios pagos, também é uma ótima forma de fazer vendas. Mas da mesma forma, você precisa entender o nicho e os interesses do público para poder segmentar e ter mais sucesso. A gente tem um vídeo aqui no canal super completo sobre como fazer a primeira venda como afiliado. E além de ensinar a vender, o Abramo também dá dicas de como usar filtros e critérios do mercado para escolher bons produtos para divulgar. É só clicar aqui do lado. Como posso fazer vendas de forma orgânica? Para fazer vendas de forma orgânica, a palavra-chave é conteúdo. Isso mesmo. Não é fácil fazer vendas orgânicas sem investir em conteúdo de qualidade. Você pode começar a criar conteúdo para as suas redes sociais. Por exemplo, Facebook, Instagram, Twitter. Publique conteúdos que tenham a ver com o seu nicho e tente engajar a audiência e aumentar a sua base de seguidores. À medida que eles forem ganhando mais confiança e demonstrando mais interesse ao que você tem a oferecer, apresente o produto ao qual você se filia. É muito importante também ter um blog ou um site porque vai passar mais credibilidade para o público. E diferente das redes sociais, que você não tem muito controle nem a possibilidade de atingir toda a sua audiência, com um site ou um blog você pode criar mais estratégias, oferecer mais conteúdo, criar uma vitrine de produtos e inclusive colocar um formulário de cadastro de e-mail para mandar conteúdo e ofertas para os seus seguidores por meio de e-mail marketing, que também é outra estratégia muito eficiente de divulgação orgânica. Mais uma pergunta. Tenho muitas dúvidas. Uma delas é como fazer para vender sem ter experiência em marketing. Realmente, quem não tem muita experiência ou qualquer noção de marketing, fica um pouco para trás. Mas o bom é que com a internet a gente pode aprender qualquer coisa, não é mesmo? E o que não falta na Hotmart é conteúdo ensinando sobre marketing digital e vendas. Olha só o tanto de forma que a gente oferece para você aprender a vender online. Nosso blog, aulas ao vivo toda semana, aqui mesmo no canal do YouTube, tem vários vídeos sobre o assunto, sem contar na variedade de cursos gratuitos instruídos por nossos especialistas. E depois disso tudo, não tem mais desculpa para não aprender. E eu vou deixar aqui na tela um link para o Hotmart Academy. É o nosso curso mais completo sobre mercado digital. Nele, você encontra estratégias e técnicas ensinadas por nossos especialistas. E o melhor, é gratuito. É só clicar e começar. Próxima pergunta. Como vender mais de um produto ao mesmo tempo? Você pode se afiliar a quantos produtos quiser. Não tem restrição. O que são aquelas faixas verdes escrito Hot Lead em alguns produtos? O Hot Leads é uma ferramenta da Hotmart que vincula a captura de leads ao comissionamento dos afiliados. Ou seja, ela é uma garantia de que a comissão gerada por um lead vai ser atribuída corretamente ao afiliado que o capturou. O afiliado que divulgar uma página com o Hot Leads ativo para um lead que registrar o seu e-mail nessa página vai ter um recurso a mais para garantir o seu comissionamento caso o sistema não identifique cookies de transação. O rastreamento é feito pelo Hot Leads e a comissão é atribuída ao afiliado que capturou aquele lead. Quem tiver mais dúvidas desse tipo é só ir em hotmart.com.br que lá tem tudo respondido. Como escolher o melhor tipo de produto para se afiliar? Trabalhar com cursos caros ou baratos no começo. Os produtos com maior comissão não necessariamente são os melhores para se afiliar. Produtos com comissão maior provavelmente vão ser mais caros e mais difíceis de vender. Assim como os com menor comissão podem ser mais simples e exigir menos investimento. Você precisa analisar qual é o ROI para você ou seja, o retorno sobre investimento. Então pense se você tiver que investir muito para fazer uma venda será que vale a pena? Para escolher bons produtos considere além do valor da comissão fatores como blueprint, temperatura, satisfação qualidade do produto e forma de comissionamento. O Abramo explica em detalhes cada um desses fatores no vídeo que eu já falei sobre como fazer a primeira venda como afiliado. É só clicar aqui. Posso começar a fazer a filiação sendo menor de idade? De acordo com os termos de uso os serviços da Hotmart só podem ser contratados por pessoas que já são habilitadas às práticas de todos os atos da vida civil. Ou seja, maiores de 18 anos ou regularmente emancipados. Então quem é menor de 18 anos não pode se cadastrar. Quando eu realizar minha primeira venda como o dinheiro vai cair na minha conta? A sua comissão cai na sua conta Hotmart de acordo com a configuração que o produtor definiu. Então se você tiver com seus dados financeiros regularmente cadastrados vai poder resgatar a sua comissão se for no mínimo 20 reais. Se você solicitar o saque até o meio-dia o pagamento vai ser realizado até o próximo dia útil. E se o saque for solicitado depois do meio-dia ou em dias não úteis o pagamento vai ser realizado até o segundo dia útil depois da aprovação. Lembrando que pra pessoa física o limite de saque disponível por mês é de 1.900 reais. E agora as últimas perguntas. Devo ter um Instagram só pro produto que me afiliei? Quantas páginas ter sobre o mesmo produto? Você não precisa focar sua estratégia de marketing em só um produto. Se você tiver uma rede social e quiser divulgar mais de um produto contanto que isso faça sentido para o seu público e que os dois produtos tenham relação tudo bem. Se você não quiser usar a sua imagem para divulgar um produto você pode usar estratégias de marketing que vão de encontro com esse nicho. Mas nesse caso seria legal criar um blog ou um site ou investir em anúncios porque nas redes sociais a gente cria imagem e autoridade. E em relação à página de vendas ela é disponibilizada pelo produtor então o afiliado não precisa se preocupar. Se você quer saber mais sobre o universo da Hotmart clica no primeiro link que está na descrição ele vai te levar para um tour guiado pela nossa plataforma. E esse foi o Q&A como ser um afiliado. Para votar nos próximos temas não deixe de se inscrever no canal seguir a gente no Instagram arroba hotmart e acompanhar as nossas publicações. Até o próximo vídeo.